Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe pra vocês essas facas pra corte de lixocar, aqueles brindezinhos de lava rápido É isso aí, agora eu vou falar um pouco sobre a medida, né? A medida do trabalhado é 46,5, lixocar trabalhado, 46,5 por 17, 17 por 20 17 por 20 é a área útil, né? Quando ele dobra ele vem até aqui Aqui no reto a gente tem a medida de 50 de máxima, ele é um pouco maior, 50, né? E a medida é 19 por 21, de área útil, 19 centímetros por 21 centímetros Todos os nossos contatos estão logo abaixo do vídeo, inclusive atendimento WhatsApp para orçamentos, site e e-mail Se você gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente Principalmente seguir porque todos os dias tem vídeo novo de coisas interessantes para você A MasterFill agradece sua audiência